pescaria de hoje com linha de papagaio deixa aí no comentário se acha que dá certo se chama isso aí de linha não sei o que lá do Chile, alguma coisa assim vamos ver aí se for uma pipa que caiu aqui em casa se chama de papagaio, vamos testar se dá alguma coisa se não é inscrito no canal se inscreva já deixa um comentário um abração para todo mundo que está nos assistindo aí, nosso irmão Gesso que sempre está assistindo aí, abençoado a Rose Mendes a Aila Valadão a Aila Valadão, acho que é a irmã da Ana Paula Valadão que é a família Valadão, acho que só tem aqui em Minas Gerais o pessoal da Batista da Lagoinha e no caso aqui é a Lagoinha mesmo que é a lagoa pequenininha galera, puxou puxou aí galera, olha o tamanho do piau você conhece esse peixe aí? piau galera tamanho do piau que nós pegamos aí com a linha de papagaio se você não é inscrito no canal se inscreva aí valeu aí, fica todo mundo com Deus aí bom domingo aí, valeu piauzão aí panela tá? tá? tá?